Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Leandro Sejam bem-vindos a mais um vídeo De boas galera, no vídeo de hoje estamos aqui com mais um vídeo de mod E galera, no vídeo de mod de hoje é um mod bem épico mesmo aqui pro canal E é um mod aí pra quem gosta de roubar aí no Minecraft, beleza? Que é o do que galera? Um segundo pra você invocar Tipo, invocar não, pra você construir uma casa Ou uma torre Sei lá galera É, são 17 É uma coisa que tipo, você bate com eles no chão Aí você transforma em uma casa É, você transforma Você consegue transformar em algumas coisas aí, beleza? Então é isso aí galera É, vamos conferir o mod, vamos pra review Primeira coisa, eu vou pegar aqui uma Uma espada de Dima Pra não ficar aqui na mão Aí Peguei Então vamos embora pra review galera Bom, primeiro bagulho aqui é o Stunt Homer Vamos clicar em cima E ela vai construir uma casinha aqui pra vocês, né galera? Casinha bem bonitinha aqui, ó Que bonitinha E aqui galera, temos dois bolos, né? E duas camas, beleza? Duas camas aqui e dois bolos E aqui a gente tem duas portas E madeiras, né? Aqui não tem nada Aqui não tem nada Não tem nenhuma carninha pra nós E aqui tem Também não tem carninha Mas, bom Depois dessa daqui Vamos pra Mini Anti-Homer Vamos ver o que que é É um buraco? É um buraco, é? É um buraco, galera Eu não entendi muito bem Essa aí não Mas, de boas Anti-Homer é o que? Outro buraco Esse aqui também é outro buraco Outra casa Só que essa daqui tem coisas novas, não Ela é uma bosta Ela é uma bosta Ela é uma bosta, galera Só que essa daqui tem tochinha Aquela lá Essa aqui não tinha, né? Mas, de boa E o outro, né? Que é aqui Peraí Deixa eu pegar Por aqui Colocar aqui 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 Acho que é esse aqui, né? Não é essa, não Aqui 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 Pronto Deixa eu ver aqui Qual que é a minha Foi? Fui nessa Fui nessa Fui nessa Fui nessa E Deixa eu ver essa daqui A última aqui, né? Vamos ver se eu já fui nela Ah, isso aqui é o Cobblestone Alguma coisa Não sei o que que é Mas, vamos lá Bom, galera Esse aqui São vários, né? São 17 aí Pra vocês poderem conferir aí Só que eu trouxe 5 aqui E esses 5 aqui 3 foram buracos, né? 3 ou 2 foram buracos E o resto Foram casas Essa aqui Vamos ver o que que é É outra casa Ah, só que essa daqui é de pedra, né, galera? Vocês estão vendo que é de pedra São uma casinha de pedra E os mesmos itens, né? Os mesmos itens Continuam sem coisa? É Continuam E, então, né? Então, ele tem umas torres até Tem coisa de luz E também tem um negócio de forno Um negócio que se chama assim De forno E uma... Como é que chama? E fonte, né? São 17 desse bagulhinho Vão tá aí as IDs E pra vocês pegarem, galera Esses pauzinhos aqui, né? Vocês vão ter que vir aqui assim, ó No Tomeny Itens Se você não tem Tomeny Itens Eu fiz um vídeo aí De como instalar Tomeny Itens Para 0.10, beleza? Passar no canal Você vem aqui em personalizado E você vem aqui E... Oh Aqui não Aqui no ID do item, né? Que é o ID Item D E vocês botam aí Os ID que vai ter na descrição do vídeo São 17 aí Se eu não me engano Mas aí Vocês vão botar um Vão parecer com 40, né? Tipo, esse daqui, ó Com 70 Aí vocês vêm aqui E agregar Aí ele agrega aqui Um pra você Né? Ele agrega um pra você ali E pronto Então é isso, né, galera? Deixa o like Deixa o favorito Se inscreve no canal Se você não for inscrito Valeu, galera E até a próxima!